Martinha Ficou acordado para ver o All Together Now, Salvador É verdade, tal como prometido é devido, aqui estou eu para acompanhar o All Together Now Mas vamos fazê-lo como no FIFA, em que pode só acompanhar um jogador Vamos acompanhar a modalidade, de modo Pedro Fernandes Oh Salvador, mas explica só então no que é que consiste o programa Em que é que consiste o programa? Então vamos lá a isto Basicamente é um programa que tem 100 jurados Exatamente E depois passam pessoas a cantar e os jurados votam favoritamente ou não Quem tem maior pontuação segue em frente Exatamente Mas eu acho que isto é muito conhecido porque é o novo programa da Gisela João Da Cristina Ferreira É que depois de ver o programa eu fiquei sem perceber Então Achei que era da Gisela, porque a Gisela acho que participava mais Eu acho que o objetivo é levantar 99 jurados Porque a Gisela João está sempre de pé Ah, porque ela é presidente do júri Ah, ela é presidente do júri, está sempre de pé É, mas eu senti realmente que ela tinha poder a mais Oh Pedro, diz-nos só uma coisa Aqui entre nós, tu és privilegiado Aquilo do champ em encher, meteram ali entregadores da Globo, não foi? Porque nem todos são conhecidos Mas não há uns que... Não, não são todos muito conhecidos Mas são pessoas que estão dentro da esfera artística Ok, 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 está bem Mas eu contei, sabes que eu sou chocinho nestas coisas Contei e eram 101 Como assim? Porque o cabelo do Berco conta como ser vivo É um belíssimo cabelo Vê-se que está ali a dedicação de uma mãe Tributar aquilo tudo com tanto carinho Gandaberg Gandaberg Margem Sul Gandabraço Mas olha Pedro, miúdas giras Música alta Tu está vazou uma cerveja de Tano Lux Eu estava a matar saudades de uma saída à noite Pois foi Mas olha, então como permitido O Pedro foi com uma camisa de ganga básica Simples, descontraído É um Luca que eu gosto de chamar Cumprir contrato de Caswell Exatamente Caswell chique Depois, a primeira participação do Pedro Foi quando o concorrente disse que era Vila Nova de Gaia O Pedro Fernandes começou a bater palmas Foi Não é o Gaia, tu começaste a bater palmas Ele bate-se palmas a toda a gente Eu gostei muito do teu entusiasmo Mas estou a crer que se fosse leria Também batias palmas Igual, igual Eu gosto de Portugal por inteiro Mas eu depois pensei Porquê que o Pedro estava a bater tantas palmas? E depois é que percebi É que o cabelo do Berco É muito giro Mas parecendo que não atraímos insetos Então estava sempre Estamos com a cabelo da traída Puxarada Puxarada Depois, segunda participação Disseste Ah, grande Diogo Mas tu estiveste a ouvir tudo ao pormenor Eu nem usei tudo Mas tu tinhas o meu microfone só para ti Era isso E mais à frente disseste Ah, grande Miguel Portanto, o Pedro acima de tudo Passeou o seu à vontade Para dizer grande antes de nomes O Pedro tem esta capacidade De engrandecer os outros Para o Pedro Até o Miguel Costa é grande Enorme, enorme Grande Miguel Costa Gigante, gigante Ao mesmo Diogo Pedro Fernandes disse Apostei dinheiro em ti E este Pedro não brinca De facto Eu até vou deixar o baixo terminar O que nós chamamos concorrentes O Pedro chama de Não faço ideia Tetas Tetas Também não vim para arbitrar Porque às tantas o Pedro Fernandes disse Eu já cantei isto Faz que esta alta E ninguém lhe deu amarelo Depois teve um momento de classe Daqueles do Pedro Que também faz muito aqui No café da manhã Mandou um beijinho para a esposa Ele não perde uma Sem marcar pontos Sem marcar pontos Estive esperando Não ouvir a história da festa da espuma Outra vez Quer dizer Ele deve ter contado Mas o direto só tinha duas horas De hora de cortar muita coisa Não deu para tudo Depois gostei muito da tua noção das câmaras Porque a maior parte das pessoas Estava assim meio inibida E tu gravavas coisas Porque sabias que podiam ser usadas Mais da frente Como isto Contra mim Que está a ser usado contra mim agora Portanto Retiro o que disse Portanto Tu deves ter contado a festa da espuma Eles é que não fizeram Não contei Mas está em brutos Depois fizeste uma excelente piada E disseste que o Miguel Tinha trazido a voz da mãe Rime muito Fiquei muito orgulhoso Ele realmente deve estar mais em contato Com humoristas geniais E foi uma granulada geral Foi a piada da noite Portanto a piada do Pedro Foi mérito teu Foi mérito meu Foi mérito meu E do Bates também Prosimose Depois Sempre que o Pedro entrava Notei Que dava uma música divertida Que chega um humorista Pois era Eu estava ali para divertir Era É o verdadeiro entertainer Sim Na novela eras aquele É o empregado de café divertido É o comic relief É o comic relief Portanto Eu fico aqui à TVI Fica aqui a minha mensagem à TVI Que eu acho que devia-se apostar No prédio do Pedro E usava-se o cenário do alto cadernal Que aquilo parece um prédio Claro E para ti é um caminho fixe Porque assim Finalmente podes fazer A capa da Man's Health Porque o último Protagonista do prédio Da TVI E foi a capa da Man's Health Ah pois foi Era o pé do Vasco O Vasco depois foi a capa da Man's Health Portanto olha Pedro Eu tinha uma palavra de segurança Que depois não te cheguei a partilhar Que era uma palavra de segurança Para se tu quisesses Utilizar Durante a rúbrica Se eu tivesse aí longe demais Mas não foi necessário Não me disseste Qual é que era? Não te cheguei a dizer Era Siso Da próxima vez que te convidarem Podes sempre dizer Que tens um Um problema de Siso Está bem Está bem Combinado Obrigado Sábado Martim Gostei imenso Gostei-te? Gostei-te também gostei Amanhã mais Amanhã mais Sou grandes músicas Ovança